Fala pessoal, aqui quem fala é o Spike, e hoje eu vou conversar um pouquinho aqui sobre o canal Tipo, ultimamente eu não tô passando muito vídeo, na verdade faz um mês que eu não posto vídeo, mas É que, sei lá, eu não tô com muita vontade de postar vídeo ultimamente, mas acho que eu vou voltar logo, logo gravar os vídeos E, aí eu não sei, tipo, eu tô sem ideia, eu queria que vocês me ajudassem, tipo, da ideia de vídeo que eu realmente tô sem criatividade pra gravar E eu vou começar a gravar vídeo como Roblox e outros jogos, só que aí eu não sei que jogos que vocês querem Se querem que eu continue com Roblox ou querem que eu continue com outros jogos Aí eu tô pedindo pra vocês me ajudar, tipo, falar outras coisas que vocês querem, essas coisas, hein E é isso aí, seu vídeo vai ser bem curtinho pra falar que eu tô voltando e pra vocês me dar ideias sobre vídeos, essas coisas Falou aí, gente, tchau